Mira o rato. Vem. Pula. Pule sua e skull. Olha ele aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui no meu telô... Olha aqui no meu telô! Olha aqui no meu telô! Vou ficar em cima dele. Aapaca nele! Aapaca nele! Aapaca! Aapaca! Aapaca. Música... Música... Faca, balou? Aaaaah! T'a bem, t'a bem, t'a bem! Fala eu! Aapaca nele, cara. Fala eu!